Os Sonhos Mais Lindos Com sofriguidão mil venturas previz O teu corpo é luz e sedução Poema divino cheio de esplendor Teu sorriso prende a nebria Entontece És fascinação Amor 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 O teu corpo é luz e sedução Poema divino cheio de esplendor Teu sorriso prende a nebria Entontece És fascinação Amor 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 Legenda Adriana Zanotto